Olha pessoal, essa situação que eu quero compartilhar com vocês, tá? Tô aqui com o notebook da Dell, beleza? E o cliente, ele chegou aqui reclamando que o som com o alto-falante não tava funcionando, tá? E o serviço que ele fez, pessoal, anteriormente foi, ele tirou o HD que tinha aqui e colocou um SSD. Então foi feita aqui uma abertura, né, pra colocar o HD, tirar o HD e colocar o SSD. E ele reclama que depois disso, depois que ele executou esse serviço, que foi a troca do HD pelo SSD, o som não funcionou mais. Bom, aí ele trouxe o notebook aqui pra gente verificar. E fazendo a abertura aqui do mesmo, ó, já abri aqui ele, trouxe certinho. E eu verifiquei, pessoal, que o cabinho do alto-falante, ó, ele tava desconectado. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Tem duas alternativas. Ou o técnico, na hora de montar, na pressa, né, ele acaba esquecendo, né, de colocar esse cabinho. Tá? Então pode acontecer do técnico esquecer de colocar, ok? Ou também, pessoal, o técnico coloca o cabinho, ele coloca o cabinho, porém ele não aperta bem. Então o cabinho fica meio frouxo, aí o notebook sofre qualquer tipo de impacto, até mesmo na hora que o cliente tá transportando ali pra casa dele e desconecta. Então, tá vendo? Parece que tá conectado, mas ele tá mais frouxinho, ó. Ele pode sair fácil. Ó, pode ser que o cara, o técnico colocou assim, né. Então toda vez que você for colocar o cabinho, pessoal, aperta bem, ó. Reaperta todos os cabinhos, pessoal, todos os cabinhos, os flats, ó. Vê se tá tudo apertadinho, porque pode acontecer. Menos mal, né, pessoal? Menos mal que não é nenhum problema sério. Foi apenas um cabinho aqui mal conectado que saiu aqui, desconectou e o alto-falante parou de funcionar. Ok? Então, pessoal, a dica é o seguinte, principalmente pra você que é técnico, né. Não faça com pressa, faça com calma e antes de sair fechando, pessoal, mesmo que o cliente tá ali na bancada esperando, verifica cabinho por cabinho, aperta, 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 dá uma boa olhada, vê se você não tá esquecendo de conectar nada, reaperta bem as conexões, vê se tá tudo bem encaixadinho, os cabinhos, o som, tá? Perde aqui uns 5 minutos, pessoal, só verificando essa parte de cabo. Depois que você montou, o cliente levou, por mais que ele volte, aí vai ser transtorno, né, beleza? E aqui também, pessoal, aqui pode ser esse caso que eu falei, pode ser que o técnico colocou, mas acabou não dando um bom aperto e saiu, e acabou saindo, né, no transporte ali. Acontece, tá? Mas pra evitar isso, aperta bem, tá? Aperta bem esses cabinhos pra evitar esse problema. Agora vamos ligar aqui, o som vai funcionar, né, porque o som tava desconectado, o cliente vai ficar feliz aí, né, não vai precisar trocar nenhum tipo de peça, não é nenhuma coisa grave, não, beleza? Então, tá dado o recadinho, pessoal, vou ficando por aqui, se inscreva no canal, meu Instagram na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, um forte abraço, falou! Tchau, 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 tchau!